Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é tão falado assim na área de segurança da informação, mas que é de extrema importância, que é sobre os relatórios. Como você pode ver aí na thumbnail e no título, mais relatórios, menos hacking, exatamente porque uma parada que a gente faz bastante trabalhando, principalmente com segurança ofensiva, é a parte de relatórios para entregar para o cliente. Mas eu também vou falar aqui sobre outras profissões que utilizam de artifícios como relatório para estar mostrando serviço, para estar mostrando o seu desenvolvimento. Então, vamos entender primeiro por que esse título, por que mais relatório e menos hacking. Isso é uma realidade? A gente fica mais tempo fazendo relatório durante um penteste, por exemplo, do que fazendo a parte de hacking técnico? Na realidade, não. A gente fica normalmente mais em cima do hacking em si e o relatório ocupa, sim, bastante tempo, mas acaba não ocupando mais tempo do que o trabalho técnico. Por exemplo, uma análise de vulnerabilidades, ela demora em torno de uma semana. Você fica aí quatro, cinco dias fazendo a parte de análise, num sistema pequeno, né? É óbvio que tudo depende do sistema. E você fica em torno de um dia, um dia e meio, até dois dias fazendo a parte do relatório. Então, você pode ver aí que o relatório ocupa quase 50% do seu trabalho. Então, ele é, sim, uma parte muito importante. Eu diria aí que o relatório na parte de penteste, na parte de análise de vulnerabilidades, na parte de segurança ofensiva, ele chega a ocupar cerca de 35%, 40% do tempo que a gente atua ali para entregar aquilo para o cliente. Mas, Afonso, beleza. Então, por que o relatório é tão importante? Por que você está dando tanta ênfase para ele? Porque, basicamente, gente, o relatório é o produto final que você entrega para o seu cliente. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal e, bem, não vou me cansar de falar isso porque é uma realidade. O seu cliente, ele não se importa o que você vai fazer para encontrar as falhas de segurança na parte de segurança ofensiva. Ele não se importa se você vai trabalhar 8 ou 15 horas por dia. Ele quer o produto final entregue com qualidade. E esse produto final é o relatório. Então, não adianta você fazer um serviço incrível na parte técnica, né? Você fazer... Encontrar ali diversas vulnerabilidades, diversas possibilidades de melhoria e etc. E você não conseguir transparecer isso no relatório. Você acabar entregando um relatório mal feito, um relatório meio merda, um relatório com pouca qualidade de conteúdo ou até mesmo um relatório empobrecido, com pouca informação que não consegue transparecer a importância do seu trabalho. Então, isso faz com que o cliente não enxergue valor no que você está tentando entregar para ele e, provavelmente, ele não vai vir a fechar outros negócios com você por conta do seu relatório. Eu não estou dizendo aqui que o relatório precisa ser bonitinho, ele precisa ser cheio de frufru, cheio de dashboard colorido, cheio de palhaçada. Ele tem que ser algo objetivo, mas que consiga transmitir o tempo, o esforço e tudo o que você conseguiu encontrar de falha de segurança dentro daquele sistema. Então, ele precisa, por exemplo, conseguir traduzir bem uma falha técnica para uma linguagem mais casual, para que qualquer pessoa daquela empresa consiga compreender aquele relatório. Tanto que existem algumas empresas que desenvolvem dois tipos de relatório. Ela desenvolve o relatório técnico, que está no nome, para equipe técnica, para equipe de tecnologia, desenvolvimento, infraestrutura e segurança da informação, e um relatório casual, que é voltado para equipe de diretoria, comercial, financeiro, investidores e assim por diante. Algumas empresas fazem esse relatório, fazem um documento só, dividido nessas duas partes, e outras fazem um relatório misto. Ou seja, ele é um relatório que a pessoa lendo consegue compreender sem o conhecimento técnico, mas a pessoa técnica consegue ler e compreender o que ela precisa fazer para corrigir e o que é aquela vulnerabilidade encontrada. Então, dá para desenvolver isso de diversas formas. Contudo, é necessário que esse relatório seja compreendido. Não adianta nada você encontrar uma falha de injeção de código, uma falha de XSS, um CSRF, um RCE, por exemplo, e não conseguir traduzir no relatório a importância, a gravidade e como aquilo funciona, porque o cliente não vai conseguir entender o que você encontrou e muito menos como seguir, qual o plano de ação vai seguir para fazer a correção daquela falha de segurança. Então, assim, além de saber toda a parte técnica, caso você não tenha uma equipe, não tenha uma pessoa, não tenha um time para escrever o relatório para você, você mesmo precisa escrever esse relatório. Então, quando você vai fazer um freela, quando você vai abrir uma empresa inicialmente e não tem ninguém que faça essa parte de relatório, que não consiga traduzir essa informação, porque normalmente nas empresas de Red Team, Pentest, etc., a gente tem uma equipe responsável pelo relatório. Então, o técnico, o responsável pela análise, ele escreve um pré-relatório demonstrando as falhas, colocando os prints e etc., e isso passa por uma equipe que refina aquele relatório para entregar para o cliente com o português correto, com informações bem claras, com detalhes que o técnico não colocou na informação ali. Então, fala um pouco mais sobre a vulnerabilidade, explica um pouco mais sobre como ela afeta o sistema, ou como ela pode ser corrigida. Então, quando a gente tem uma equipe para tratar isso, você não precisa se preocupar tanto assim com o relatório, apesar de você precisar colocar no pré-relatório as informações técnicas cabíveis para que a equipe consiga tratar o seu documento. Mas caso você trabalhe sozinho, ou caso você não tenha essa equipe dentro da empresa, você mesmo vai precisar fazer a parte de Pentest, análise de vulnerabilidades ou Red Team, e escrever o documento. Por isso que muitas vezes quando eu recebo algumas perguntas que são muito mal escritas, que não dá para compreender o que a pessoa está tentando passar para mim, ou com muitos erros de português, a vontade que eu tenho de responder é primeiro estude o português, para depois estudar a segurança da informação, porque senão você vai se frustrar bastante. E é uma realidade em alguns casos, em outros não. Quando você, por exemplo, vai trabalhar numa equipe que tem essa equipe de desenvolvimento, uma empresa que tem essa equipe de desenvolvimento de relatório, você não precisa se preocupar tanto com português. Agora, quando você vai trabalhar sozinho, abrir uma empresa, fazer um frila, algo que é só você, você precisa ter um português que o cliente entenda, e um português que seja correto de fato. É claro que esquecer uma vírgula, comer um ponto, colocar um porquê errado, aí tudo bem. Mas escrever, por exemplo, mais em vez de mais, escrever a gente tudo junto, ou não conseguir formular uma frase ou um parágrafo que faça sentido, é um problema. Porque o cliente vai ler aquele relatório e vai rir da sua cara. Porque ele não conseguiu entender uma palavra, e provavelmente esse cliente, ele é uma pessoa que tem uma instrução. Ou alguém da empresa dele tem alguma instrução para ler aquele relatório e tentar julgar ele. Então, quando você entrega um relatório cheio de erros de português, com falta de concordância, com falta de sentido muitas vezes, ele é um relatório que não serve muito para o cliente. Ele vai passar mais tempo rindo dos seus erros de português, do que prestando atenção nas falhas que você encontrou. Isso é um toque na realidade, tá? Existem algumas pessoas que dizem, ah, mas isso é falta de oportunidade de estudo. Nesse caso não é. Porque se você está tendo tempo e dedicação para estudar segurança da informação, você também pode ter tempo e dedicação para estudar português. O conteúdo que você encontra na internet de segurança e tecnologia, você também consegue encontrar de português. Então, isso se chama preguiça e falta de vontade. Eu sei que é chato, tá? É como eu disse, errar uma crase, comer uma vírgula hora ou outra, errar alguma coisa mais simples ou até mesmo um erro de digitação, isso passa tranquilamente. Eu já cometi, né? Eu já cometi esse tipo de erro. Então, isso passa. Quando você coloca uma crase errada, quando você às vezes esquece do acento, tudo bem, são erros básicos. Agora, quando você formula uma frase sem sentido ou coloca muitas vezes o mesmo erro dentro daquele relatório, isso pode ser uma taxação, isso pode ser uma zoação com a sua cara dentro daquela empresa cliente. Então, sempre tome cuidado no desenvolvimento dos seus relatórios. E, novamente, eu reforço. Isso caso você não tenha uma equipe. E, assim, eu conheço algumas empresas apenas que possuem uma equipe responsável pelo desenvolvimento do relatório, tá? Não são todas, assim. Eu posso dizer que até não é a maioria. A maioria, quem desenvolve o relatório, é a equipe que faz a parte técnica mesmo. Beleza? Outro ponto, no quanto ao relatório, eu falei bastante da parte de segurança ofensiva e tudo mais, mas da parte da segurança defensiva, a gente também tem esses relatórios. Porque a gente precisa estar o tempo todo relatando o que aconteceu, o que foi melhorado e assim por diante. Assim também como na parte de programação, a gente tem a documentação do que a gente está desenvolvendo. Então, se está sendo desenvolvido um sistema web, existe a documentação daquele sistema web. Essa documentação, ela tem como objetivo explicar para outros desenvolvedores como aquela aplicação está sendo desenvolvida, qual a lógica por trás dela e como pode ser seguida esse desenvolvimento, sem aquela pessoa estar na empresa ou se ocorrer algum tipo de problema. E essa documentação, ela pode ser escrita totalmente de forma técnica ou de forma técnica e casual. E também, é claro, ela não necessariamente precisa estar em português. Pode ser uma documentação totalmente escrita em inglês ou com comentários no código. Mas, essa documentação bem escrita também faz toda a diferença. Porque se você escreve um parágrafo que não tem tanto sentido ou que não tem uma concordância para que a outra pessoa, na outra ponta, consiga entender, essa documentação ou essa parte desse documento não serve de muita coisa. Porque a pessoa vai ter que ler o código e tentar entender a lógica dele da mesma forma porque a sua documentação não fez sentido nenhum e não auxiliou ele nesse problema. Então, assim, o documento, para a parte de tecnologia, principalmente para a parte de segurança, é bastante importante. Porque é ele que vai fazer com que o nosso trabalho seja valorizado. Ele é o produto final que a gente entrega para o cliente, né? Principalmente na parte de segurança ofensiva. Quando a gente vai trabalhar, sei lá, com forense também, existe um documento, existe um relatório. Além do que você consegue entregar para o cliente, você pode estar entregando um relatório explicando todas as ações, explicando todos os passos, explicando o resultado final para ele. Então, esse relatório, ele é, sim, muito importante e pouco se fala disso na área de segurança da informação. Se fala muito em pen testes, se fala muito em bug bounty, se fala muito em red team, se fala muito em invadir em ferramentas, mas pouco se fala do relatório que é o produto final, que é o que o cliente está interessado em receber, tá? Como eu disse, ele não quer saber se você usou o Irish Shark, se você usou o Nmap, se você usou o Burp Suite ou usou o Zap. Foda-se. O cliente quer o relatório final. Ele está pagando por aquilo. Ele está pagando por aquele documento que ele vai passar para a equipe dele fazer as correções de falhas, né? Então, assim, o relatório, como eu disse, é parte importante, é parte crucial e nem sempre você vai ter alguém disponível para desenvolver o documento para você e você vai precisar desenvolver o seu próprio. Então, assim, metodologias. Putz, você pode seguir metodologias, obviamente, para desenvolvimento do relatório e para o desenvolvimento do seu trabalho em si. A gente tem algumas metodologias. A gente tem a metodologia da NIST, por exemplo. A gente tem a PTS. A gente tem a OSSTM. A gente tem a WASP. Então, temos algumas metodologias que a gente já falou aqui no canal e que você pode estar seguindo para o desenvolvimento de um bom documento, sim, ok? E no que se refere ao bug bounty, que eu citei ali, no bug bounty a gente também precisa fazer um relatório, só que é um relatório muito mais simples e direto de um único bug. Então, ele é um relatório quase sempre bem técnico e que você não precisa explicar para uma pessoa leiga. Você não precisa explicar para um diretor da empresa, até porque quem vai estar verificando aquele relatório também é uma pessoa de conhecimento técnico. Então, você simplesmente precisa mostrar naquele relatório como você conseguiu encontrar aquela vulnerabilidade, como você conseguiu explorar ela e, às vezes, uma possível correção para aquela falha de segurança. Então, é um relatório muito mais objetivo na parte do bug bounty, tá? Ainda assim, precisa ser bem desenvolvido. Se você desenvolver um relatóriozinho de bug bounty sem noção, você vai acabar fazendo com que esse relato seja ignorado, né? Seja dito que não é uma falha ou vão entrar em contato com você várias vezes para tentar entender aquela falha de segurança. E eu reforço ainda que você não precisa ser um pasquale da vida, assim. Você não precisa ser formado em letras para desenvolver um bom relatório. Você simplesmente tem que saber escrever na sua língua nativa, que é o português, né? Então, eu não estou pedindo nada demais, assim. A gente não está... O cliente também não está pedindo nada demais. Ele não está pedindo que você desenvolva um relatório em russo ou em inglês. Não. Ele quer que você saiba escrever na sua língua nativa, que é o português. Então, assim, novamente. Errinhos, bobos. Errinhos, pontuais. Acontecem. Você não precisa escrever um relatório perfeito, sem erro nenhum, com todas as crases bem colocadas, com todas as palavras bem desenvolvidas, mas escrever algo que você erra o plural e o singular a cada parágrafo é complicado. Eu pararia para rir do relatório e acabaria desfocando, né? Perdendo totalmente o foco do que ele é feito para ser, que é um relatório técnico que me explique e que não me deixe mais confuso. E estou falando isso na boa, até porque eu trabalho com empresas, eu trabalho com clientes e eu desenvolvo relatórios. Então, eu entendo a importância desses relatórios para os meus clientes e toda vez que eu entrego um relatório para uma empresa, a gente senta e conversa sobre o relatório. A gente faz uma reunião sobre o relatório para que ele me pergunte coisas, eu apresente o documento e eu consiga entender o que eu tenho que melhorar naquele relatório para a próxima avaliação de segurança. Então, eu não estou falando isso da boca para fora, porque eu desenvolvo os relatórios aqui, né? Então, foque também no seu português, foque também na sua escrita, leitura é muito bom para que você desenvolva isso de uma forma mais fácil. Se você discorda de alguma coisa, deixe aqui nos comentários, mas se você discorda, eu gostaria que você apontasse os motivos que você discorda, que o português não é importante para esse tipo de coisa, que uma escrita de um bom relatório não é importante para esse tipo de coisa. E se você nunca atuou ou nunca escreveu um relatório grande, aí fica também bem difícil avaliar essa sua opinião. Não é mesmo? Então é isso. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque é bastante importante deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se você está escutando isso aqui em outra plataforma, que não é o YouTube, vai no YouTube, pesquisa Guia Anônima e dá uma olhadinha nos nossos conteúdos. Na descrição, temos todos os nossos links para os nossos cursos de segurança da informação, hacking, ferramentas, redes, Python e assim por diante. Então dá uma olhadinha na descrição, acesse os nossos links e conheça um pouco mais do nosso trabalho. Valeu e até mais. Tchau, tchau.